E aí meus amigos, beleza? Aqui tá falando é Gustavo do canal Servo Game com mais uma Gameplay, não é de Euro Truck Simulator 2, é de GTA V! Corridinha marota, WTF! NASA Sky Racing Então vai começar a corrida marota! Vamos ver o que acontece nessa corridinha, eu escolhi o Zentorno com a cor do comando bolado, o cara escolheu um T20 bolado também Então vamos ver o que acontece aqui 2, 1, gol! Ih, mano, é o cara da Zarabi ali, já botou na frente ali a corrida Ih, acho que ele ficou pra trás, ai, caiu! Show de bola, o cara já ficou pra trás ali, eu vou com meus o Zentorno boladamente aqui Opa, não cai isso Pega o checkpoint bolado, isso Vamos lá, vamos lá O carinha ficou pra trás Vamos aproveitar que ele ficou pra trás Vamos chamar com tudo nosso entorno bolado Rampou Ih Mano, o negócio é complicado, hein Tem que ter velocidade pra poder completar a pista, hein Na rampada ali tem algum macete ali, mano Acho que eu vou pro cantão ali, ó Acho que eu vou pular mais da beirada Vou pular aqui assim, ó Falhou, mano, falhou Pelo menos a gente tá em primeiro ainda O cara não conseguiu nem passar daquilo ali, mano Acredito, cadê esse cara? Ih, foi muito pro cantão Ah Ih, o cara conseguiu passar, mano Ih, agora ferrou, hein A disputa vai ser aqui agora Será que eu ia conseguir passar de primeira? Ah, eu ia conseguir se fosse na direção Ah, é? É Beleza, eu entrei Ué, o cara restaurou na minha frente, mano Tranquilo, vamos ver o que vai dar isso aí, hein Ih, eu e ele a gente conseguiu junto Agora vai ficar sinistro, hein Ih, acabou Beleza, conseguimos aqui Passamos, rampamos Ih, tamo na frente, hein Olha pra frente aqui Porque eu não sei Essa pista tá louca É uma pista feita nas alturas Mano, gostei muito, cara Muito, muito Se você... Opa, bateu na barraquinha do seu Zé Bate na barraquinha do seu Zé Mas tranquilo Já estamos na segunda volta Eu botei três voltas Se você quer fazer parte do comando da Servo Game E você quer participar das corridas comigo What the fuck, man Show de bola Vamos lá, vamos continuar nessa corridinha Deixa eu olhar aqui O cara não... Ih, mané, olha o cara rampando Vindo atrás da gente Caraca Errou Mano, a gente tem que passar o cara O cara conseguiu de primeira Não conseguiu? Eu acho que sim Eu acho que ele já foi Ah Show Ele não conseguiu também Tomara que ele fique Ele poder a gente passar Ih, eu acho que ele conseguiu Ih, o cara conseguiu A gente ficou Ah, não Que merda, hein É Mano, deixa eu tomar uma distânciazinha aqui Porque aqui ele não pega tanta velocidade Pô, tomara que ele fique preso lá, mané Caraca O cara conseguiu, velho Opa Deu ruim pra ele Beleza Passamos E tamo em primeira, hein Ele caiu dessa vez Ele caiu dessa vez E a gente passou, hein Caraca, quase Errou Mano, que complicado Não acredito que a gente vai perder, cara O cara tá em primeiro lugar, velho Vamos acelerar com tudo aqui Ah, ele não conseguiu também não Olha ele lá, ó Tomara que ele fique Que aí a gente vai Passar ele Deixa eu ir mais pra laberola aqui Que eu acho que pega mais velocidade Olha lá É isso mesmo Quase que a gente fica, hein Beleza Entrando em primeiro lugar Ele não conseguiu passar daqui, né Pelo visto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara, é muito complicado É muito difícil E ele tá em primeiro agora Oh, man Ih, ficou pra trás Ele não conseguiu também Yes Conseguimos Conseguimos Entrando em primeiro lugar Não Ah Burrice Cara, a gente vai tomar NC Eu não acredito O cara conseguiu passar, velho A gente tá aqui Não parecia tão complicado Parecia tão inofensiva Essa pista Ah, cara Burrice Mano, eu só não quero É perder aqui Tomar NC, mano Aí vai ser o primeiro NC do canal Aí é dislike Oh, yeah Passamos, hein Show Show Tomara que ele tenha Ficado agarrado lá na frente Ah, cara Pelo menos voltou daqui, né Que a gente pegou o checkpoint Isso aqui é mó troll, mano A rampa é toda bugada Toda de um lado errado Agora eu não sei Se o cara terminou a corrida Eu acho que não, né Sei lá Não apareceu aqui pra mim Porcaria Acelera com tudo Vamos lá Que eu quero ganhar Essa droga Ora Ora Mas menino Vamos Show Não, não, não Barra aqui onde você usa Vamos 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 Não tô nem falando muito Que eu tô tentando me concentrar Aqui na parada Pra não fazer besteira Vou bem pelo cantão Aqui, ó Ó Show Nem encostei na barraca Do seu Zé Beleza Aqui é pelo lado mais alto Ah, ele tá lá Ele tá agarrado em alguma parada Calma, calma Pra poder não cair Ah, ele tá agarrado ali Mano Que sorte que eu dei Vamos lá Vamos passar ele Ih, entramos em primeiro lugar É, ele tá agarrado aqui Ixi Ele tá agarrado aqui também, cara Não é possível Agora ele entrou em primeiro lugar Será que ele passou? Passou Não É Vamos 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 Ah, ele ali na frente, mano Caramba Vamos Vamos Corrida tá emocionante Tomara que ele erre ali na frente Que aí a gente vai ficar como Ih, ganhou O cara ganhou Nossa, velho Fiquei em segundo lugar Mas não tomei NC, hein Caramba O cara conseguiu vencer A gente chegou junto Praticamente Show de bola, galera Se você gostou Deixa o seu like Comente Eu vou tá fazendo mais corrida Tá aí O cara venceu Parabéns O cara mereceu Show de bola Tamo junto Um abraço do Gustavo Deixe seu comentário Sua curtida Compartilhe Se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra participar do comando É só você procurar Lá na Social Club Acervo Game Tamo junto Um abraço do Gustavo É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis E Hiro É nóis